Decorreu este fim de semana, no Centro Cultural de Viana do Castelo, a 14ª edição do Viana Noivos. Uma feira que conta com a presença de diversas empresas que apresentam propostas variadas para casamento. Foi ainda apresentado o Noivos 100% Alto Minho, um projeto da estilista Isabel Lima, em parceria com a CEVAL. As iniciativas que promovem o nosso território, os nossos agentes económicos e criativos, mas, de facto, são eventos relevantes e são eventos que devemos valorizar. E foi hoje, de facto, o que assistimos aqui é a valorização de mais uma iniciativa muito ligada ao que é toda a emoção, todo o ambiente emocional que existe à volta da festa, do casamento, das nossas tradições, de todo o preparo que havia e de toda a envolvência que havia, digamos, da família e dos amigos para este momento. Mas, de facto, aproveitar este evento que é o 14º do Viana Noivos para promover, de facto, um produto muito assente nas nossas tradições, nas nossas raízes, do que é nosso, numa perspectiva de rede, o CEVAL e, de facto, a Isabel. Eu acho, de facto, que é uma iniciativa muito feliz e pretendo, desejo naturalmente, pretendo não, mas desejo naturalmente que seja um sucesso ao nível também do que a Isabel já nos habituou noutros momentos também, em eventos também, com muita qualidade, com distinção, com envolvimento, com emoção. Eu acho que, de facto, é o que nós precisamos. Dessa forma, afirmamos o território, as nossas tradições, a nossa cultura e também as nossas vivências, que eu acho que é fundamental. É um projeto de cariz religioso, social e também solidário, porque os noivos podem se inscrever de forma gratuita, não é? E terão um casamento único. Eu já andava a pensar neste projeto há cerca de dois anos, não tive tempo de concretizar e achei que estarmos na Viana Noivos, ou fazermos o lançamento na Viana Noivos, era o momento ideal. Neste momento já existe uma página aberta do Facebook, que são noivos 100% alfemínio. Também está no Instagram ou, então, contactando Isabel Lima, diretamente. Estou expectando que vai ser um projeto que vai alimentar ainda mais a cidade da Viana do Castelo, as nossas tradições, a parte religiosa, que vai mexer com muitas instituições, muitas empresas, por isso é que estamos associados a este projeto 100% ao Comínio da Serral. E também estou muito feliz porque, a menos de 24 horas, já temos os primeiros noivos inscritos. Não está nos meus planos de casar no curto prazo, mas nunca se sabe se não serei um dos casais desta iniciativa. Acho uma boa iniciativa, que ativa as pessoas de forma diferente e, de mesmo modo, demonstra o traje que realmente se casava antes e acho uma boa iniciativa. Fazia todo sentido associar, a marca sempre estava ligada muito à tradição e aos produtos locais, aos produtos endógenos, aos produtos que são aqui da região e, de facto, este projeto vem trazer uma nova perspectiva para a marca, uma perspectiva de todo interessante que foi conquista da Ceval e eu acho que também para a região é extremamente benéfico. Poderem casar-se com os fatos tradicionais do alto domingo, num grande evento, quer dizer, estamos a promover também aqui a economia da região e isso é o que nos interessa, é o que nos atras. Nós temos a preocupação de selecionar os melhores vestidos dos noivos, os melhores fatos, as melhores quintas, os caterings, enfim, os fotógrafos, toda uma panóplia de empresas que são os melhores, não é? E, por isso, os nossos noivos que visitam este setame há 14 anos acabam por vir à procura de algo diferente, não é? Porque, nesta área, é sempre importante inovar e os industriais, os empresários têm realmente essa tendência de inovar cada vez mais e marcar até, de certa forma, também uma tendência. Há sempre um ápice em que as pessoas procuram casar em Viana de Pastela. A questão aqui é nós apresentarmos aos noivos soluções, não é? Desde os noivos, portanto, os vestidos de acompanhante também, a menina das alianças, os meninos das alianças, ou seja, tudo isso faz parte de uma cerimónia, não é? Então, nós temos toda essa preocupação de selecionar o melhor para estar aqui neste evento. TACI TACI Tudo o que procuras em Viana. Lojas, restaurantes, serviços ou eventos. TACI. É Viana no mapa e na palma da tua mão. Descarregue a aplicação ou visita TACI.pt TACI. 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 Ou ligue 964-12875. Congelártico. E tudo muito prático. Eu acho, Bibles. Quando unos aos 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 ao